Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, é, eu tô louco do verniz, comprei um verniz, tudo que é de madeira aqui eu tô, tô pincelando, tô pincelando, olha o negocinho, ah, isso aí precisa de um verniz, tô passando verniz em tudo, ó, olhei minha guitarra, falei, nossa, a guitarra tá tão triste, ela tá tão triste, por que não passar um verniz na escala dela, olha só que bonito que ficou, passei, cara, passei, tem uma guitarra ali atrás também, ó, metilha o verniz, se você passar na minha frente, eu lhe taco o verniz também, porque eu tô nessa fase. E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Tá frio, tá chovendo, então é o seguinte, obviamente eu não tô bem, mas eu tô bem, galera, hoje é um vídeo muito especial, eu convidei um monte de youtubers relacionado a audiovisual, que eu tenho certeza que você conhece, os caras muito famosos aí, esses negócios todos aí. Eu falei pra eles o seguinte, galera, tem um vídeo que eu vi na gringa, muito louco, onde um cara convida os youtubers pra mostrar o seu setup de gravação de vídeos para o YouTube, então eu falei, vou fazer a mesma coisa, vou fazer a versão brasileira desse vídeo aqui, convidei os caras e é isso que eles vão fazer hoje, eles vão mostrar pra vocês os equipamentos que eles usam pra gravar o vídeo pra cá, tutube. Eu vou começar com o meu setup bem rápido, mas eu vou passar bem rápido, porque vocês já me conhecem, né, é melhor você ver o zoom, né. Então vamos lá, a coisa que eu acho mais importante em um vídeo é o áudio. Eu uso, o principal é o Zoom H1N, que é um microfone e um gravador. A configuração eu deixo, ó, MP3 320K. Pra mim é o suficiente, eu acho a qualidade do áudio muito boa. Agora, quando eu preciso gravar mexendo minhas móis, que eu preciso ter essa, né, ó, isso aqui, ó, as móis. Então eu uso esse aqui, ó, que já tava plugado aqui, você não viu, né, é, você não viu. Aqui é um lapela da Boya, esse modelo que tá aparecendo aí, que eu nunca lembro. Ele serve tanto pra câmeras quanto pra smartphone, por isso que eu gosto bastante dele. Eu posso plugar ele direto aqui, ó, no meu smartphone, ó, só alegria, já vai com áudio legal aí, ó, chuplinsk, chuplinsk. Agora eu vou fazer o seguinte, só pra você escutar o áudio, eu vou desligar esse daqui e vou colocar o som do Boya agora, depois a gente volta com esse aqui, que isso aqui é melhor, tá bom? Olha só, olha só, vou plugar, hein, ó. Esse daqui é o som do Boya, é bom também, né? É um pouco diferente, mas é bom, eu acho ele bem aceitável, assim, eu acho um custo-benefício sensacional. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, tá, o link de todos os canais que aparecer aqui vai tá na descrição. Visita a descrição, ah, gostei do canal, não sei o quê. Tá aqui na descrição, tá bom? Agora vamos trocar por isso aqui de novo. Pra encerrar esse papo de microfone, é o seguinte, eu faço live também e algumas vezes eu gravo lá no meu escritório, lá em cima. Então, pra isso, eu uso esse daqui, ó, que é um microfone muito bonito esse daqui, ó. Esse daqui é uma coisa linda. Isso aqui você aperta aqui, ó, desliga. Ele fica vermelhinho, cara. Que é o, como é que chama? HyperX Quadcast. É muito bom, muito bom. Peguei baratinho aqui, peguei ousadinho, rapaz, o LX, ó. Então, galera, vamos falar agora do que eu uso pra capturar as imagens. Você sabe, você já me conhece, 99% do conteúdo desse canal é feito por esse smartphone aqui, ó. Zenfone 6. As configurações é 4K, 30fps. Eu odeio 64, não me impede. Ó, você me impedir pra gravar 64, é a mesma coisa que você me xingar. Eu odeio esse negócio de 64. Câmera lenta, então? Meu Deus do céu, eu tenho vontade de... Com ele, eu gravo o vlog, gravo esses vídeos aqui. Eu gravo tudo com esse negócio aqui. Tem 256 gigas de memória. Então, bicho, tá ótimo. Olha só, olha o foco. Olha esse foco, bicho. Ah, não dá, mano, não dá. O negócio é simplesmente perfeito. A R6, galera, eu deixo ela bem específica quando eu vou fazer alguns takes de produto. Por exemplo, ah, tô falando sobre essa lente aqui, que é a 35mm. Aí eu preciso mostrar um detalhe. Esse botãozinho aqui, ó. No smartphone não fica tão interessante. Mas, numa R6 com uma 100mm macro, meu amigo do céu, você vê um negócio assim, ó, pá, na sua cara. Eu uso mais pra esse tipo de take. Esporadicamente eu vou gravar um vídeo ou outro com a R6, mas eu prefiro muito mais smartphone porque eu tô do lado da praticidade. Eu abro mão desse look do fundinho desfocado, que eu sei que vocês adoram, pra ter essa praticidade aqui que eu acho simplesmente fantástica. Vamos falar do meu setup de luz, que é muito importante. Lembra que eu falei pra vocês que pra mim, pra mim, tá? O áudio é o mais importante. Depois, vem a luz, bicho. Sem a luz as coisas ficam assim, ó. Fica desse jeito assim, ó. Uma bosque. E com uma luz feia, ficaria assim, ó. Ficaria desse jeito também, uma bosque. Agora com uma luz mais bonitinha, mais preparada, mais pontual, fica desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Já fica muito mais legal, mais envolvente. A luz dá uma abraçada em você e fala assim, ó, vem aqui que eu quero te amar. É isso aí. Esse é o poder da luz. Meu softbox principal, que é esse grandão, gigantesco aqui, é um octabox de 1,40m. A luz simplesmente fantástica, maravilhosa. Aqui em cima de mim, eu tô usando o Godox S60 com um softbox pequenininho, só pra iluminar. Aqui eu topi na minha cabeça, ó. Inclusive, eu tenho um controle que eu posso desligar. Desliguei, liguei, 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 liguei. Melhor, essa luz aqui, ó, tá em 1%. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Dentro do softbox tem 5 bastões de LED, que nem esse daqui, que inclusive vai estar na promoção aí, viu gente? Dá uma olhada na descrição também, que vai ter uma promoção bem interessante. 5 bastões desse daqui, que é branco frio. Esse aqui é amarelo, mas o que tá lá dentro é o branco frio. Desculpa, eu babei no meu microfone aqui, mas é isso. 5 desses daqui, que eu fiz uma gambiarra lá e ficou muito louco. Aí dá essa luz aí, ó. Aqui você tá vendo, né, o azulzinho entrando aqui, de vez em quando eu coloco, de vez em quando eu não coloco. Eu coloco, depende do meu humor, né? Quando eu tô de saco cheiro, eu não ligo isso aqui. Aqui, um bastãozinho desse de LED, que esse azul, é tipo um azul maravilhoso. É o mesmo que tá lá no fundo, que tá aqui no chão, ó. Só pra dar esse azulzinho aqui. Aí também eu posso mudar de cor, faz do jeito que eu quiser. Um segredo de iluminação, vou passar aqui pra vocês, ó. É bom você direcionar as luzes principais pra você, aqui assim. Do jeito que eu tô fazendo, mais ou menos do jeito que eu tô fazendo. Que aí você tem o fundo mais escuro, pra você colorir da forma que você quiser. Então se eu quiser colocar uma luz ali, ó, na bancada, um negócio, deixar um negócio mais intimista ali, dá pra fazer, porque se eu desligar aquela luz do fundo, fica escuro. É bem importante isso, deixa sempre um espaço, né, do fundo pra você, e deixa a iluminação mais centrada aqui em você, assim, ó. Porque o negócio fica show, fica intimista, fica gostoso. Já falei meu setup, óbvio que você não precisa de todos esses equipamentos pra você começar. Vai com calma, tá bom? Agora é o seguinte, deixa com os feras aí, meu. Agora vai vir os feras aí, galera. Eita, galera, porra, 737. Vamos começar com quem, meu? Com ele, galera. Pode entrar, galera. Pode vir, porra. Fala, Ronaldo, tudo bem? Grande satisfação participar aqui do seu vídeo. Pro pessoal que não me conhece, eu sou o Álvaro Brizola, do canal Megapixelers, e aqui no canal, normalmente, eu gravo vídeos com múltiplos ângulos, e por isso eu utilizo três câmeras diferentes. A minha câmera principal, que normalmente faz o ângulo de frente, é a Sony FX3, que tá sempre com a Sony 24-105 F4, e eu gravo externamente em RAW, no Atomos Ninja V. A minha segunda câmera é a Sony A7S III, que tá normalmente fazendo detalhes e fora do enquadramento, por isso eu utilizo a Tamron 70-180 F2.8, e detalhe que em todas as minhas câmeras eu tenho um timecode generator pra conseguir sincronizar esses ângulos facilmente, posteriormente na edição. E o meu terceiro ângulo é a Canon 90D, que também é a minha câmera favorita pra fotografias, e por isso que ela tá com um monitor maior, porque o tipo de foto que eu gosto de fazer é mais lenta com a câmera no tripé. Fotografia macro, fotografia de produtos, fotografia de arquitetura, astrofotografia, e aí ter um monitor como esse normalmente ajuda. Mas enfim, este é o arsenal aqui do canal Megapixelers, um forte abraço do seu grande fã, Álvaro Brizola. Salve time! Eu sou a Michelle Minervo, e eu tenho um canal aqui no YouTube. Mas é óbvio, senão eu estaria aqui, né? A câmera que eu uso pra filmar meus vídeos no YouTube é a Canon RP, e até então eu usava a lente Sigma 35mm f1.4, com um adaptador pra filmar os vídeos, mas agora eu acabei de fazer um upgrade, então agora eu tô usando a 24-105, o RF, F4, sei lá, o nome é muito grande. E aí em cima da minha câmera eu coloco o meu Rode VideoMic Pro Plus, conectado direto na minha câmera, porque daí eu não preciso cincar o áudio depois, enfim. Em termos de luz não é nada muito chique, é bem tipo assim, luz natural mesmo. E aí em situações onde não tem tanta luz, eu uso uma ring light bem pequenininha, geralmente lateral assim. E esse é o meu setup. E aí, Ronaldo, você tá bem? Eu tô bem. Respondendo a sua pergunta, na minha frente está a Canon EOS R, a um braço de distância, com a RF 24-105 F4 LIS USM. Esses equipamentos nem são meus, eles são do Canon College, e eles ficam comigo emprestados em função da parceria que eu tenho com o Canon College. Em cima da R, da RF 24-105, está um velhíssimo microfone que eu tenho, um Rode VideoMic. Antes de existir VideoMic Go, VideoMic Pro, não sei o que, existe o Rode VideoMic, tem mais de 10 anos esse microfone, tá funcionando, sigo usando. Essa é a minha câmera principal de todos os vídeos aqui. Em algum caso que tiver uma segunda câmera, vai ser a Canon EOS RP, e aí a lente vai variar conforme o caso. Também, caso eu precise de um segundo áudio, de um áudio diferente do que o Rode VideoMic consegue fazer, eu geralmente uso um Zoom H4n. Em termos de luz, aqui eu tenho um Godox LED P260C, aberto, sem nenhum modificador de luz. Aqui embaixo, fazendo esse contra-luz, tem um Yongnu 300, geração 3, acho, um 303. E a luz da sala aqui está acesa, então um certo amarelado que entra por esse lado, é porque eu deixo a luz acesa, diminui o contraste, e tenho também aqui um isopor, o rebatedor mais caro, sofisticado, que a gente pode comprar, que é uma placa de isopor branca. É isso, obrigado pelo convite, ansioso para ver o que todo mundo vai responder para a sua pergunta. Ah, a lente está em 24mm. É isso, até a próxima. Ah, e se quiser incluir, aqui atrás, um violão de Giorgio Estudante e uma Tajima Memphis MG 230. Elas não são só peças de cenário, não, eu estou praticando com isso aqui. Até mais. Pessoal, Thiago aqui do canal, Thiago Rodrigues do YouTube, que cobre aí toda a área do audiovisual. Então vamos lá, vamos para o meu setup. Câmera que eu uso, essa aqui que está me filmando, é a Canon C300 Mark III, uma câmera super poderosa da linha Cinema C da Canon, capaz de gravar aí 4K 120 frames por segundo em RAW e sem crop. Uma câmera poderosíssima que representa aí 99% das imagens aqui dentro do meu canal, Thiago Rodrigues. Vamos lá, microfone é um Shure SM7B, um microfone lendário da Shure que eu gosto demais. Um microfone que muita gente escolhe para podcast, ele apontado para a boca, bem próximo da boca, fica um som maravilhoso e eu também gosto de usar dessa forma aqui, fora do frame, apontado para mim, mas sem aparecer na imagem. também resolve o meu problema. E ligado diretamente na C300 Mark III através de um cabo XLR, gravando o som direto na minha câmera. Muito fácil, muito simples, para depois eu já começar a editar na hora. Iluminação principal, é essa aqui, ela é a Aputure 300D Mark II. Ela está ligada no softbox Light Dome da Aputure também, responsável por trazer essa luz soft e prazerosa no ângulo de 45 graus para dar essa imagem prazerosa aqui. Teto aqui, em cima de mim como Hair Light, eu tenho outra Aputure, a Aputure 120D Mark II, ligada a um softbox menor, que é o Light Dome Mini 2. Faz essa parte aqui de luz de cabelo. E ali atrás outra Aputure, a Aputure Light Storm 60X. Ela está ligada, apontado ali para a parede, para os quadros ali, para iluminar um pouquinho, não ficar tão escuro. E no abajur, mais uma Aputure AB7C, uma lâmpada da Aputure super inteligente, que eu posso deixar na intensidade que eu quero. É isso aí, um abraço. Até mais! Os equipamentos que eu utilizo para gravar meus vídeos no YouTube, aqui no escritório, são minha câmera SL2, Canon SL2, né? Eu utilizo também uma lente Sigma 1750 f2.8. E em termos de microfone, eu estou usando um microfone de lapela Boyer BY-M1 e ele fica acoplado junto com um gravador, o Zoom H1N. E depois eu sincronizo o áudio com o áudio da câmera. E em termos de iluminação, eu utilizo aqui, bem na minha frente, nessa direção aqui, um gabinete do próprio armário que eu tenho aqui no escritório, que eu uso uma barra de LED. E essa barra de LED, ela tem... você consegue controlar a intensidade dela também, né? E eu coloco na frente dela um difusor de luz, daqueles bem grandões, que ajuda a dar uma suavizada na luz que está vindo aqui nessa direção. E eu também utilizo aqui a minha... nesse sentido aqui, aí eu controlo a luz aqui pela minha janela. É um janelão aqui que tem uma... uma pequena varandinha aqui, né? Então entra bastante luz natural. Só que não favorece tanto o vídeo somente nessa direção. Acaba ficando muito escuro aqui. Por isso que eu uso essa luz como principal e essa da janela como uma luz de recorte, aliás, uma luz de preenchimento. E quando eu estou no estúdio, aí eu utilizo a mesma câmera, a mesma lente, o microfone, a mesma coisa, só que o conjunto de luzes que eu utilizo aqui é diferente. A luz principal que eu uso é um octabox, diâmetro acho que é 1,20, 1,20 m. Aí eu utilizo aqui uma luz de preenchimento aqui, com aquelas lâmpadas halógenas de 5.500 Kelvin, de 200 watts, 150 watts, juntamente com o difusor também, e uma luz de recorte aqui em cima, também com uma lâmpada de 150 watts. Essa luz principal aqui são duas lâmpadas de 200 watts, se eu não me engano, ou duas lâmpadas de 150 watts. Agora, quando estou numa área externa, eu também utilizo a Canon SL2, com a lente 17,50 mm, f2.8, e também utilizo o microfone de lapela, o boia, junto com o gravador, o zoom. Às vezes, eu não utilizo o microfone de lapela, eu utilizo aquele Rode Wireless Go, que ele possibilita distâncias maiores, então eu deixo ele ligado diretamente na câmera. E quando eu estou no litoral, às vezes, dependendo se é uma trilha meio complicada, ao invés de usar a Canon SL2, eu utilizo a GoPro. Às vezes, dependendo do local onde eu estou, se a trilha é muito longa, eu acabo utilizando até o mesmo celular para gravar. Valeu? Obrigado! Oi, galerinha! Meu nome é Iely, e eu faço parte do canal Iely Fotografia, e eu vim mostrar para vocês hoje o meu setup, o que eu uso para fazer a gravação dos vídeos do meu canal. Então, vamos lá! Primeiro, o que eu procurava ali no meu equipamento era uma versatilidade, uma facilidade. Por quê? A maioria dos meus vídeos são gravados externo, né? Eu faço muito vídeo na prática, por conta de tratar de ensaios, né? Falar de direção de pessoas, que é o foco do meu canal. Então, eu não queria chamar muita atenção na rua, né? No início, eu usava câmera, estabilizador, aquela coisa toda. Às vezes, não conseguia o estabilizador, e ficava lá aquele vídeo, assim, meio desestabilizado. E tem outra questão também, que quem grava não é um filmmaker, é o meu marido que me ajuda ali nos ensaios. E essa questão de usar câmera, usar estabilizador, era muita coisa, chamava muita atenção na rua, né? Questão de roubo, de assalto, essas coisas assim. E eu fiquei um pouco apreensiva. E também é uma coisa que não é prática, né? Às vezes, eu estava num carro com a cliente, via ali uma coisa legal, pô, não dava tempo, às vezes, demorava para montar todo o equipamento. E eu pensei, cara, o que é que eu posso usar para deixar uma coisa mais versátil, mais rápida de usar, e que eu tenha uma qualidade boa? Busquei, demorei muito para achar. E aí, eu achei essa camerazinha aqui, que é a DJI Osmo Pocket. Pocket mesmo, porque ela é muito pequena, a ideia dela era que a gente usasse assim, né? Para esporte e tudo mais. Essa camerazinha é uma camerazinha muito potente, muito similar àquelas câmeras mesmo, dos drones da DJI, também, que é da mesma empresa. Então, a ideia era colocar aquelas câmeras aqui, deixar uma coisa mais potente mesmo, que a gente conseguisse ter uma boa resolução. E foi isso que me chamou muita atenção. Além de ela ser pequena, versátil, ela tem também um estabilizador ali. O movimento aqui do estabilizador é um movimento muito suave, gostei muito, testei antes de comprar e gostei. Outra coisa que me ajudou também foi o uso do celular, porque a gente pode acoplar ele no celular, ele tem um conectorzinho aqui, e a gente coloca no celular e o celular vira uma tela gigante, né? Inclusive, uma tela maior do que a DSLR. Então, a gente consegue ver a medição do áudio, consegue fazer ali no modo manual de uma forma muito fácil. Então, foi muito legal usar ela e também comprei esse tripézinho aqui, que a gente consegue colocar todo o setup num lugar só. O celular vai aqui, a câmera vai aqui e o microfone vai aqui, ó. Ele já tem um clipezinho que eu consigo colocar. E, cara, olha, não chama atenção. É uma coisa muito rápida. Às vezes eu vou levando o meu colo mesmo de uma locação pra outra, porque qualquer coisa que aconteça, eu pego ele e já começo a gravar. Foi muito tranquilo pra mim também. Sobre microfone, sobre microfone, eu também queria uma coisa muito mais versátil. Eu não queria ficar andando com gravador, não queria ter que remixar depois, fazer todo aquele trabalho. Então, eu queria uma coisa muito mais rápida e que fosse boa também. E aí, eu achei esse Hold Wireless, que ele é sem fio. E ele é muito bom. Eu me surpreendi muito com a qualidade dele. Inclusive, um dos meus primeiros testes foi fazer foto ali numa praia que tava uma ventania. E assim, ele isolou muito bem a minha voz. Eu gostei muito de usar ele. Inclusive, foi um dos meus melhores investimentos mesmo na fotografia, nesses equipamentos que eu compro pro canal também. com certeza foi um dos melhores. E também, ele é muito pequenininho. A gente consegue colocar na roupa. A única coisa é que ele não é tão bonito, né? É ficar mostrando a marca assim. E aí, você também... Eu não gostei de colocar por dentro porque já teve vezes assim que acabou abafando o som. E eu não gostei depois. Então, eu prefiro usar assim por fora mesmo. Então, foi isso. É bem simples. Nada rebuscado mesmo. É uma coisa bem simples. justamente pra ser rápido e conseguir gravar tudo de uma forma muito legal. Então, espero que você tenha gostado e até mais. E aí, Ronaldo. Você tá bom? Tô bom. Hoje eu tô aqui mais uma vez no seu canal a ser pedido pra mostrar um pouco do equipamento que eu uso pra gravar os vídeos aqui pro canal Lentes e Lentilhas. Vou falar sobre a câmera sobre a lente, o microfone e o equipamento de iluminação. Bom, então, primeiramente vamos falar da câmera, né? Eu uso a 20D com a 1855 propada fotômetro na veia, mano. Não, não. Brincadeira. Vamos falar sério. Eu uso a 70D e a principal vantagem que eu vejo nessa câmera é o uso do Dual Pixel AF. Então, ela já identifica o meu rosto e vai ajustando o foco automático. Então, eu não preciso me preocupar com o foco, né? Eu posso me movimentar durante as cenas aí que realmente eu consigo um foco bom, né? Durante todo o vídeo, né? Não tenho problema com a câmera ficar caçando foco ou a imagem ficar fora de foco. Eu gosto muito disso. Outra vantagem, né? De eu usar a câmera da Canon é usar o EOS Utility e aí pelo computador eu consigo operar a câmera remotamente, né? Então, eu coloco o notebook aqui na minha frente eu consigo ver tudo que a câmera tá fazendo e eu não preciso ir atrás da câmera pra gravar. Então, isso pra mim facilita bastante. Então, quando eu gravo os vídeos eu uso um perfil mais neutro na câmera, né? Vou tirar aqui o tratamento que eu faço e você vê a imagem do jeito que ela sai da câmera, tá? Então, você vê que tem pouca saturação pouco contraste porque eu consigo dosar isso no tratamento. Eu coloco uma camada de ajuste no editor de vídeo e aí você vê o resultado já com a imagem tratada eu consigo melhorar bastante aí a saturação das cores e o contraste da imagem. A lente que eu uso é a 24-105 série L da Canon, né? Então, eu gosto muito dessa lente porque ela é uma lente pra câmera full frame mas como eu uso ela em câmera cropada eu tenho a vantagem de utilizar só a porção central da imagem que a lente projeta, né? Então, com isso eu tenho o quê? A zona de melhor nitidez então ela tem uma nitidez absurda principalmente aberturas a partir de 5.6 eu uso muito o f8 também pra foto então a nitidez dela é muito boa eu consigo cravar o foco muito rápido e ela tem baixa distorção então, por exemplo eu tô aqui bem próximo da câmera tô 1,20m mais ou menos de distância da câmera tô com um comprimento focal grande angular, né? que é 24mm e não tem distorção, tá? Então, essa é a grande vantagem além de ela ter alta nitidez ela tem pouquíssima distorção e aberração cromática já o equipamento de iluminação que eu uso eu tô usando um Octabox da Triopo de 1,20m de diâmetro então ele tem o duplo tecido difusor e pra iluminar a cena eu uso duas lâmpadas halógenas de 150W, tá? é uma lâmpada duplo envelope tem já um bocal pra duas lâmpadas isso aqui pra mim já é o suficiente pra ter uma boa iluminação aqui na minha cena vamos falar sobre o microfone agora eu uso o Yoga HT81 é um microfone muito comum, né? principalmente pro pessoal que tá começando no YouTube a maioria já usa um microfone desse é um Shotgun e a principal característica dele é que ele tem essa captação bem fechada então ele isola bastante o ruído do ambiente e eu faço a gravação do áudio de forma não sincronizada quer dizer, eu não tô mandando o sinal desse microfone pra câmera que tá gravando o vídeo tô gravando aqui no computador então eu uso a interface USB da Zoom o modelo U22 então eu ligo esse microfone na interface e aí pelo cabo USB eu já envio o sinal dele pra gravar no computador e depois eu sincronizo no software de edição então esse é o equipamento que eu uso espero que você tenha gostado dessa dica e muito obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez no seu canal até mais! e aí galera aqui segue o Ronaldo tudo bem? aqui é o Gui vocês já devem me conhecer né e eu fui convidado pelo Ronaldo pra mostrar um pouquinho aqui dos meus equipamentos que eu uso pra gravar os vídeos pro YouTube então vamos lá vou mostrar tudo que eu tenho aqui mas vocês vão se surpreender com o que eu mais uso pra gravar né provavelmente vocês vão se surpreender eu uso aqui eu vou mostrar os equipamentos que eu mais uso pra gravar os vídeos tá bom? não é muito complexo eu não tenho milhares de equipamentos não ligo um monte de coisa às vezes eu gravo assim ó um natural mas eu sei que é curiosidade de muitos de vocês então no momento eu tenho a Canon EOS R6 igual a do Ronaldo mas eu já utilizei as minhas outras câmeras pra gravar também como a R que eu tinha antes 6D Mark II já gravei vídeos com elas e são super competentes pra né ter vídeos pro YouTube eu acho que são até demais pra isso né você consegue produzir com muito menos geralmente nas câmeras eu utilizo as lentes que eu gosto de uma profundidade de campo um pouco mais interessante né eu tenho a 35 da Sigma 1.4 clássica clássica todo mundo gosta dessa lente 20mm f1.4 da Sigma também excelente pra quando eu tava com um espaço um pouco menor pra gravar gostava de usar 20mm porque ela né tem um campo de visão um pouco maior e ainda assim traz aquele desfoque de 1.4 então ficava uma cena bem bonita de microfone que eu sei que áudio é uma coisa muito importante mas ultimamente pra ser sincero eu tenho gravado muito com o microfone do celular mesmo mas eu tenho um microfone aqui que eu gosto muito ele é muito simples que é dessa marca chama 5 antes dele eu tinha a da boia mas a boia me dava alguns problemas então eu mudei pra essa marca e é um microfone de lapela normal comunzão lapelinha ó básico tem aqui onde você coloca a bateria né sempre tem um módulo no meio desses microfones e a entrada normal de microfone aí como eu uso iPhone né da Apple bendita Apple que não tem entrada de fone mas eu tenho que usar esse adaptadorzinho aqui que eu ligo no microfone e mando aqui pro celular também as vezes eu gravo um microfone direto na câmera então só plugar esse aqui na câmera e show é um microfone ótimo pra gravar em casa até pra gravar na rua serve eu já testei outras opções mas eu não gostei muito já testei da Rode já testei microfone lapela sem fio nunca deu certo sempre dá problema e acabo perdendo os vídeos então lapelinha clássico geralmente resolve iluminação eu uso um softbox as vezes bem básico mas ele não tá montado aqui agora se eu não me engano ele tem 60x60 ele é um softbox quadradinho e dentro dele vai uma lâmpada convencional uma lâmpada de LED na verdade eu vou deixar uma foto aparecendo aqui na tela pra vocês e é um softbox bem baratinho pra quem quiser comprar pra fazer vídeo ajuda pra caramba fica uma luz bem bonita o tempo tá uma novidade assim é um equipamento super básico terceira coisa que eu uso aqui bastante na hora de gravar pra trazer aquelas luzes pontuais principalmente mais coloridas é esse ledzinho aqui da Aputure que é o Aputure MC esse led aqui ele tem luz branca quente você consegue configurar efeitos você consegue usar RGB ele é muito bom muito prático só que ele não é um custo-benefício tão bacana porque ele é um pouquinho mais caro do que o normal se eu não me engano um led desse tá saindo uns mil reais atualmente você consegue encontrar opções mais baratas e tão bacanas quanto ele tem os leds da Ulanzi o velho 49 tem aqueles leds em tubo que eu já usei também que é o da YC Onion né o Energy Tube enfim vários fabricantes estão trazendo leds RGB assim mas o que eu escolho sempre usar esse aqui porque ele é mais compacto ele tem essa esse silicone na frente que deixa a luz um pouco mais suave e ele também é magnético então eu consigo grudar ele em vários lugares aqui em casa quando eu quero gravar sem precisar ficar colocando entre pé então ele é muito prático me auxilia bastante bom o último ponto aqui que eu acho que é importante citar que me ajuda bastante a gravar tá aqui ó tripézão da KF Concept eu sei que o Ronaldo também usa da KF esse aqui é o último tripé que eles me mandaram é gigantesco é muito grande esse tripé é muito bom muito estável né e eu uso ele tanto pra gravar com o celular quanto pra gravar com a câmera é super prático me ajuda pra caramba no setup mais uma coisa legal de luz que eu tenho aqui em casa que eu gostaria de citar pra vocês que eu tenho vou mostrar pra vocês eu tenho tanto no teto agora eu coloquei duas lâmpadas ali ó são aquelas lâmpadas RGB da Xiaomi eu tenho duas no teto então eu consigo controlar as duas com cores diferentes e aqui no meu abajur eu também tenho mais uma então eu consigo fazer um cenário todo colorido só com essas luzes RGB essas lâmpadas que você controla pelo celular vale citar também pessoal que muitas vezes eu estou utilizando esse filtro da KF Concept que é o Black Diffusion ele traz aquele arzinho de glow na imagem que dá um resultado bem bacana por último mas não menos importante agora eu estou gravando com a câmera tem aqui o celular que é o que eu mais uso pra gravar quase todos os vídeos que vão pro meu canal são feitos com celular esse agora que eu estou usando é um iPhone 12 Pro Max tá mas a maior parte do tempo eu gravei com o iPhone 11 e um iPhone X que eram iPhones mais baratinhos que servem super pra gente gravar fazer conteúdo na rua dentro de casa eu gravo direto com o celular porque é muito mais prático tem um áudio muito bom e a gente precisa fazer aquele setup todo complexo com a câmera então o que eu mais uso pra gravar por incrível que pareça é o celular pois é mesmo que tem todos esses equipamentos é o que eu mais gosto de usar e também queria mostrar pra vocês na verdade eu não tenho como mostrar exatamente como que eu gravo todos os vídeos porque esse é um cenário novo meu a gente acabou de se mudar então tá tudo bem clean não tem nada nas paredes e tal então eu ainda vou fazer um cenário mais bonito aqui em casa mas falando de setup são esses equipamentos lindos aqui que eu costumo usar pra gravar Fala aí fera tudo bom com vocês meu nome é Henrique Moraes e o equipamento que eu uso aqui pra fazer as gravações dos meus vídeos até que é bem simples por exemplo a câmera que tá me gravando não é nem uma full frame é a Keno SL3 com a lente 24mm f2.8 pancake aquela bem pequenininha que eu acho muito legal questão de iluminação tem um softbox aqui virado 90 graus pra mim e outro 45 graus e uma luz de recorte que é aquele LED da YC ONU não é recorte desculpa é só fazendo um control ali na parede que dá essa cor bem legal eu gosto sempre de usar cores contrastantes né então quando fica uma cor ali a laranja aqui tá verde então eu sempre fico nessa ou azul ou amarelo então eu sempre fico deixando isso bem legal que eu gosto né particularmente e é isso o que mais nossa eu fazia de áudio né antigamente eu usava esse Shure SM57 com a interface que é o MC404 da Behringer só que dava um trabalho menino preto tá aí eu desisti aí eu comprei o microfone mais barato que eu achei na Amazon e eu plugo direto na câmera eu não preciso fazer mais sincronização de áudio e é muito boa minha vida porque economiza muito meu tempo senhoras e senhores aí hoje esse microfone aqui eu uso pra medir foco né porque eu deixo ele bem aqui né do ladinho do meu rosto e eu fico medindo o foco lá porque quando eu uso o 4K eu gravo em 4K porque é no SL3 então eu perco o Dual Pixel e o foco automático no 4K daqui é no SL3 aí eu tenho que medir ele certinho e eu uso pra medir e fica bem legal o que mais eu edito os vídeos no DaVinci Resolve no Mac Mini M1 e de tripé eu tenho esse tripé maravilhoso que a KMF mandou pra mim que é sensacional e é isso aí galera esses são os equipamentos que eu uso pra gravar meus vídeos e fiquei na escola e não usem drogas até mais ó o segredo pra qualidade de luz que vocês estão vendo agora é uma ferramentinha muito importante que é o fotômetro tô zoando né galera não precisa de fotômetro o Ronaldo sabe bem então eu vou falar ponto a ponto o que eu utilizo pra ter essa qualidade que vocês estão vendo de áudio e de vídeo primeiro vamos começar com a câmera a câmera é uma Sony A7S III e agora tá nela a Tanron 17 28mm em 17mm então eu posso sair de 17 e até 28mm que ficaria mais fechadinho além da câmera e da lente o que você vai precisar eu tô gravando aqui num Atomos Ninja 5 eu gosto muito de gravar no Atomos Ninja 5 porque ele me dá um arquivo ProRes ele é grande é um arquivo grande mas muito fácil de editar ele não tá nada compactado então o computador roda ele muito liso muito suave fora que eu posso botar HDs aí SSDs de 2, 4TB né então eu tenho muito espaço pra gravar pra áudio eu tô utilizando aqui ó o sistema de áudio da Sony o XLR-K3M com o próprio microfone que vem no sistema então é um sistema que conecta na Sony A7S III via digital não precisa de cabo e ele me dá duas saídas XLR com Phantom Power então eu posso utilizar microfones mais profissionais que precisam de alimentação Phantom nesse caso eu tô aqui com o microfone eu normalmente utilizava lapela agora eu tô começando a utilizar microfone da Sony aqui XLR pro ponto mais importante e que diferencia realmente a qualidade que eu acho do cara que tá começando pro cara que tá já um pouco mais evoluído que é a iluminação assim como fotografia pro vídeo a iluminação é muito importante e ela é muito particular também eu gosto desse tipo de iluminação de alto contraste né você vê que tem partes bem escuras do cenário partes mais claras eu não gosto do cenário todo iluminado eu gosto desse estilo eu gosto da variação de cores que eu tenho aí uma cor mais quente pra cá uma cor mais fria pra cá eu gosto desse equilíbrio você pode não gostar mas é como eu cheguei aqui no resultado que vocês estão vendo aqui me iluminando aqui na minha frente eu tenho um softbox com grid então ele tá bem direcionado pra mim essa luz e atrás dele eu tenho o Colbor 100 que foi um produto enviado pra mim aqui pra eu fazer review tem review lá no canal vai lá dar uma conferida aqui desse lado aqui eu tenho um painel de LED que ele varia de Kelvin ele é até de 3200 até 6500 mais ou menos então ele tá no modo mais quente agora que dá essa luz quente que eu gosto bastante lá atrás do monitor eu tenho um Aputure MC que é aquela luzinha bem pequenininha da Aputure que você pode colocar a cor que você quiser e atrás da minha poltrona aqui da minha cadeira eu tenho uma outra luz ó pode ver que se eu giro ela varia junto comigo aqui que é uma luzinha LED também que você compra aí AliExpress e tal eu tenho um boom aqui né por cima por cima da câmera que traz o microfone bem perto de mim que dá essa qualidade de áudio bem legal e é basicamente isso de volta pra você Ronaldo então é isso gente espero que você tenha aprendido alguma coisa nova espero que você tenha se divertido com esse vídeo vai ter uma parte 2 porque eu deixei de fora um monte de pessoas algumas pessoas não conseguiam participar desse daqui vai ser sempre esse vídeo longão assim então paciência tem que ter paciência então aguardem o número 2 e é isso tá bom tchau se inscreve no canal da galera que vai estar tudo na descrição e tchau dá tchau pra mim eu preciso saber que você está dando tchau faz assim pelo menos tchau tchau